Começou A sua moda antiga já passou Eu lhe mostro o meu status quo Não perca o que o futuro alcançou Lembre quem eu sou! Começou E agora uma bomba Um certo demônio ultrapassado Tem passado uns dias perambulando Depois de sete anos Será que alguém deu falta? Será que alguém se volta? Mas no programa de hoje Então o demônio do rádio voltou Por que ninguém comentou? Será que alguma coisa muda? Se ajuda eu trago notícias Ele é brega, antigo Não é porque sou eu quem digo Mas o cara é um covarde Considere isso um fato E se mudasse o formato Eu sou visto, ele é só um chato O rádio já não entretém Não é assim que se mantém Aproveitou as férias bem? Não convence mais ninguém O futuro tem razão É hora da televisão Ele já passou do ponto dessa vez Foi tão bom não tê-lo aqui Onde foi? Não sei nem vi Que saudade! Essa aqui é pra vocês É, estava tudo tranquilo Até que alguém com estilo Retornou da sua ausência Não é piada Mas que voz datada Por que já basta esse palhaço fugir da concorrência? Qual é? Fox é imaturo? Se sente inseguro? Sua moda é passageira Que droga é essa? Não te interessa? Sempre o mesmo molde quadrado Eu mostro o futuro Ele é um merdo trapaçado Será que a força dele é igual Se retirar seu pessoal? Sem os outros Vs É só uns é ninguém E o melhor está por vir As nossas forças quis unir Eu neguei ele Espirra! Podem rir Calma aí seu velho de merda Vem ele que eu te mando Oh oh! Olha o mau contato MISERAVEEL! Acho que a sua transmissão acabou No final Eu vou fazê-lo se lembrar quem sou Meu sinal Transcendeu Seu status quo tão frágil já cedeu Ah, você perdeu E aí